Galo, galo Galo, galo Galo, galo Após a conquista de um título importante no domingo Dois dias aí de folga Merecidos e já estreia No Brasileiro, um clássico, um jogo grande Contra o Flamengo no Maracanã, né? Com certeza, esses dois dias Foram importantes pra gente Poder curtir um pouco a família Poder curtir um pouco O título Agora é esquecer Já conversamos ali dentro já Nosso objetivo agora Já mudou já, agora é o Brasileiro Que começa no sábado O clássico, diante do Flamengo Então agora é procurar esquecer A gente sabe que é difícil porque é recente, bem recente Mas no futebol brasileiro não dá Pra comemorar muito Tudo que a gente tinha que comemorar já comemoramos Fazendo festa, com nossos familiares Então agora é procurar Focar no Campeonato Brasileiro O Carioca Esse novo esquema O torcedor gostou muito O time conseguiu jogar bem Em campo, realmente Vocês ali do meio campo Sentiram mais segurança? O time mais compacto? Mais seguro? Ficou mais compacto? Isso aí é visível, né? Não só pela entrada do Adilson e botando o Elias mais à frente Mas pelo fato das linhas estão bem próximas, né? Dos zagueiros, dos atacantes A gente agora marca de outra forma Agora vem o Fred e o Robinho lado a lado Quando está sem a bola Para fazer duas linhas de quatro Então Acredito que foi um esquema que a gente buscou o equilíbrio Durante Não sei se foi coincidência Mas quando mudou o esquema também Foi quando nós conseguimos ter boa sequência de jogos Então agora consegui manter Essa regularidade Carioca Começa já contra o Flamengo no Brasileiro Depois tem o Fluminense É uma sequência difícil É melhor começar contra adversários muito difíceis Logo de cara E ter uma tabela um pouco mais tranquila lá na frente Ou é o contrário? Eu prefiro jogar logo os clássicos de cara Até porque No nosso caso Hoje a gente vem Vendo uma crescente muito boa Vem evoluindo a cada jogo Conseguimos O nosso patamar ideal Então acredito que a gente vencendo Esses jogos que são difíceis A gente pega muito mais confiança E principalmente agora Começar com o pé direito Acredito que quem quer ser campeão brasileiro Não pode perder Perder fora de casa Então a gente tem que ir lá Para a gente somar pontos Para jogar em casa E a gente conseguir a vitória Carioca A gente fala sempre do Campeonato Brasileiro Que tem alguns jogos Que são de equipes Que vão brigar mesmo Pelo título E o Galo já começa com um desse Na sua visão O Flamengo No Maracanã É um daqueles jogos Que lá na frente Pode fazer diferença na pontuação Eu acredito que sim Acredito que o Flamengo Vai brigar pelo título brasileiro Pelo elenco Que foi formado também Como Atlético Então são confronto direto Na minha cabeça No meu pensamento Vai ser uma das equipes Que vão brigar Pelo título Então é confronto direto Não importa se é a primeira rodada Mas lá na frente Isso aí vai fazer a diferença Rafael O Atlético Vem de uma sequência De dois jogos Da decisão Do Campeonato Estadual Onde se portou muito bem O jogo contra o Sport Boys Que a vitória Deu a classificação Antecipada Às oitavas de final Da Copa Libertadores Ou seja Jogos em que O time Teve de mostrar Um nível de concentração Bem acentuado Você acredita que esse jogo Por mais que o Campeonato Brasileiro Que seja aquele Torneio de regularidade Mas está nesse nível De concentração De jogos passados Tão próximos É bom Para um jogo como esse Contra o Flamengo É bom A gente tem que tirar De parâmetro Essas partidas Que a gente teve Como você falou mesmo O nível de concentração Lá em cima A gente sabe Que com a bola nos pés Todo mundo Ninguém precisa ensinar Ninguém a jogar Mas futebol Não é só isso É É estar com a concentração Lá em cima A gente sabe Que jogar contra o Flamengo No Rio de Janeiro No Maracanã Diante do seu torcedor É muito difícil Então É procurar Ter um nível De concentração Saber sofrer no jogo Saber que Vai ter momento Do jogo Que vamos ser pressionados Vai ter momento Do jogo Que nós vamos pressionar E manter A regularidade Ligou agora Falei? Ficou o microfone Agora você estava falando Esse tempo todo Você não falou nada Estava abaixo Estava ligado? Estava abaixo O Carioca Todo mundo já perguntando Sobre o próximo Compromisso do Galo Mas deixa eu lembrar De quem foi Boa a comemoração Menino? Foi ótimo Foi bom A gente pôde Extravasar um pouco Ganhar do nosso Maior rival Jogando bem Do jeito que foi Diante da nossa torcida Não tinha como ser diferente A festa foi Completa Todo mundo bebeu Todo mundo comeu Dançou E vida que segue Deu? Carioca Rapidinho O Atlético Desde 2012 Vem batendo na trave No brasileiro Às vezes consegue Vista campeonato Sempre brigando Pelas primeiras posições O que falta Para o time Dessa vez Escrever uma história Diferente? Falta vencer Acredito que O campeonato brasileiro Para nós jogadores É É É uma vontade Muito grande Que a gente tem De vencer Pelo fato De ter vencido Uma vez só Mas o que falta Na minha visão É ser mais regular É vencer mais jogos Fora de casa Porque a gente sabe Que dentro de casa Nós somos muito fortes Principalmente Na independência Então na minha visão É vencer mais jogos Fora Principalmente Confronto direto Também Não deixar as equipes Se distanciar mais E ser mais regular Carioca O Atlético Tem esse jejum Que é Até chato De ficar lembrando isso Mas de 45 anos Sem ganhar o brasileiro Mas de que forma Isso serve como motivação Também para vocês Para conquistar esse título Um título que a torcida Espera tanto Só o fato De estar tanto tempo Sem vencer O campeonato brasileiro Já é uma motivação A mais Tem As vezes a gente vê Time grande Vencendo o campeonato Brasileiro Bate uma invejinha Porque a gente É o campeonato Mais disputado Talvez do mundo Por ter várias equipes Em condições De brigar pelo título Mas as vezes A gente conversa Ali dentro A gente sabe Que para a torcida Para as crianças Agora que não acompanharam Não acompanharam muito O Atlético No passado E hoje Já nasceram Já são adolescentes Já são Tem pessoas adultas Eu particularmente Não vi o Atlético Ser campeão brasileiro Então isso serve De motivação Para a gente A gente sabe Que é difícil Que tem que ser Muito regular Tem que ter Um elenco Muito forte Nós temos Todo esse Esse ingrediente Agora botar em prática Rafael O campeonato brasileiro Do ano passado O Atlético Teve A primeira rodada Com um treinador Depois chegou outro Mas teve A perda Do campeonato mineiro Antes disso Dessa vez Tudo diferente O que tudo indica Vai ser o Roger O comandante O título De campeão estadual O quanto que isso Você acredita Pode dar um pouco Mais de tranquilidade Para o rendimento Dentro das quatro linhas O campeonato regional Ele dá muita tranquilidade Quando você ganha E as pessoas Só valorizam Quando você perde Quando você ganha Parece que é uma coisa Que foi obrigação A gente sabia Da nossa obrigação De vencer Como o Cruzeiro Também sabia Mas na minha visão Quando a gente ganha Tu tem muito mais Confiança Para o trabalho O Roger Principalmente Tem as ideias dele Às vezes as coisas Não acontecem Do jeito que A gente quer Mas acredito Que o campeonato regional Ele nos dá Um gás a mais Para a gente continuar A nossa caminhada Pela primeira vez Eles estão implementando Aqui no Brasil Fala um pouco mais alto Não estou ouvindo Pela primeira vez Eles estão implementando Aqui no Brasil O árbitro de vídeo Foi até testado Num jogo do esporte No clássico O Atlético teve um gol Que o Bandeirinha anulou Que o Robinho Estava em posição regular Qual é a importância Desse árbitro de vídeo E você acha que vai resolver Essas questões de polêmica No futebol Acredito que vai resolver Porque Tem muitos lances Que é muito rápido E as vezes Não tem como O juiz marcar Ou ver o Bandeirinha Na minha visão Se for para ajudar O crescimento Do futebol brasileiro Vai ser muito bem-vindo Como eu falei As vezes tem lance Que ninguém consegue ver Que as vezes Fica em dúvida Então Eles vão estar ali Para acabar com a dúvida Tchau 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 Tchau